Neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, sempre é preciso lembrar de que lado está o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está e sempre estará ao lado dos trabalhadores e contra todos aqueles que venham de onde vierem tentar impor aos trabalhadores, aos mais pobres, mais sacrifícios sobretudo neste momento em que a economia não vai bem. O Congresso Nacional não será um mero espectador do ajuste fiscal. O Congresso é o próprio fiscal do ajuste. Ajuste que penaliza o trabalhador é desajuste. Antes de ajustar as contas públicas, desajuste é o equilíbrio social sem o qual nenhuma economia sobreviverá. Ajuste digno deste nome é o que corta despesas, é o que aumenta a eficiência, é o que melhora a qualidade dos serviços públicos, é o que combate o desperdício. Tudo isso antes de recorrer ao inapropriado aumento de impostos, que sobrecarrega o já pesado fardo dos contribuintes, aumento das tarifas públicas ou aumento dos juros. Por isso, proponho em nome do Congresso Nacional o Pacto pela Defesa do Emprego. O que é esse pacto? É um pacto temporário, transitório, com hora para acabar. Só permanecerá enquanto durar a recessão até que o Brasil volte a crescer. Durante o período do Pacto pela Defesa do Emprego, temos que ter o compromisso do governo e do legislativo de não criar nenhuma regra que prejudique o trabalhador, nenhuma medida que cause dano ao emprego. Nesse pacto, vamos propor estímulos para os setores mais intensivos em mão de obra. Um exemplo é aumentar as compras governamentais das empresas que criarem mais empregos. Uma outra iniciativa seria os bancos públicos oferecerem mais créditos com juros menores aqueles que podem gerar mais empregos. Por que não desonerar, e essa seria uma outra possibilidade, de maneira definitiva e criteriosa, como consequência de uma política industrial, as atividades que gerem mais empregos, mantendo parte da desoneração da folha de pagamentos. Essa é outra medida do Pacto pela Defesa do Emprego. Tudo isso e muito mais pode ser feito. O que não pode é não fazer nada. Não podemos agir como aquele cirurgião que economiza custos e faz a cirurgia sem anestesia. Tampouco podemos anestesiar e não fazer a cirurgia. É preciso extrair o tumor, mas sem dor, ou com o mínimo de dor, com o mínimo de sofrimento. O Pacto em Defesa do Emprego pretende aliviar as dores dos mais vulneráveis, dos que precisam de mais cuidados. É preciso ter meta fiscal, claro. É preciso ter meta inflacionária, claro. Mas devemos definir com igual rigor a meta de empregos. Ainda mais durante o ajuste e a recessão da economia. Não podemos fazer um ajuste milpe, capenga, meramente trabalhista. Os trabalhadores brasileiros podem ter certeza que o Congresso Nacional não fará o ajuste a qualquer preço. Nós zelaremos sempre pela distribuição dos sacrifícios até que o Brasil retome o caminho do crescimento e volte a gerar mais empregos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.